PortalGas, da sua região para o mundo. Não é um lugar de... de reabilitação. Não é. Assim como tem pessoas que te incentivam para fazer cursos, para te sair daqui reabilitada, tem pessoas que debocham, que dizem que isso tudo é uma frescura. Eu estou aqui abaixo do remédio. Já sou sincera a dizer que eu estou tranquilo, porque eu estou do remédio. Até agora eu estou meio atramendo. Tem uma ali que está ali até agora, me ofereceu. Eu disse não. Não é porque eu caí na cadeia que eu vou virar agora usar pó, usar pedras. Não, não, não. Me ofereceram maconha. Pó, eu disse não. Estou legal. Não, não. Eu tenho a minha família. Assim como eu quero respeito, eu quero respeitar isso também. Não quero sair daqui uma pessoa drogada usando coisa. Eu passava droga por dentro de mim, celular, pela janela. A gente tinha um buraco seguido e alcançava pela janela e daí nós passava por partir. A revista a gente faz normal, mas daí tu enrola com papel, que daí ele gruda e não cai. Dentro do presídio mesmo, tudo que não presta, a gente aprende. É uma escola do crime. Aqui dentro é uma escola do crime. Aqui tem para vender. Aqui tem. Quer ver na rua, vou conseguir largar também. Ah, estão comprando? Ah, sim, compriam. Ah, o pó também, assim, dentro da área, eles tiram de lá de fora para dentro. É difícil. Quem está mais sofrendo é minha mãe. Porque a gente é bastante ligado, eu e ela, né? E agora, afastou. Portalgas, da sua região para o mundo.